Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês as suculentas que eu comprei nesse final de semana. Essa daqui é a Quiveria Pulvinata. Olha como ela parece, esses pelinhos aqui, muito fofinho, e está com uma outra bebezinha aqui, outra mudinha. Esse Cotiledon Pendens, que é da mesma família, é parente da pata de urso. Olha que bonitinho, ele ainda não está com flor, mas ele está bonito. Não tem folhinha machucada, parece. Sai bastante essa daqui, aí eu peguei mais essa cabeça de medusa. Fofa também, ela dá umas florzinhas, florzinha amarela. Muito linda, né? Eu acho que ficaria legal colocar num vaso de uma medusa, né? Eu não tenho vasos ornamentais, a maioria são esses assim, de plástico, mas eu acho bonita. É que não tem dinheiro, né gente? Para comprar planta já vai dinheiro. Aí ficar comprando vaso, para mim não dá, por enquanto. Aí eu peguei essa daqui também, essa Letícia. Letícia, né? Que fala, não sei falar o nome direito. Letícia. Ela fica com as pontinhas vermelhas quando ela fica no sol. Aí eu deixei aqui que pega o sol. Logo mais está com o sol aqui. Aí eu comprei a Cervofobia. A Cervofobia. Parece que está dando florzinha. Não sei se dá para ver. Ela é parente dessa daqui. Super diferente, né? Essa planta. Achando legal. Não é muito comum assim ver, né? Essa daqui é a coisa mais fofa. Olha que gracinha. Esqueci o nome. Alguma coisa calcária. É muito legal essa textura, né? Diferente. Ai, gente, olha. Que bebezinha. Essa aqui é uma cebola ornamental. Ela fica... Esse negocinho aqui fica bem mais comprido, né? Ela ainda é bebezinha. Pequenininha. E... Essa daqui... É igual aquela que é vera chocolate, só que ela é ondulada. Ela vem machucadinha aqui. Mas eu acho que se eu arrancar essa daí, não tem problema, né? Eu vou tirar essa daqui. E esse aqui... O chifre... Chifre de alça. Também não está bonito, mas ela fez por um preço melhor, né? E cresce, né, gente? Cresce rápido. Então, eu falo... Vai assim mesmo. Eu vou dar um trato nele. Porque ele fica bem bonito, né? Vou achar os que eu vi, assim, nos vídeos no YouTube. Eu achei bem legal. Bom, é isso, pessoal. Eu vou fazer outro vídeo. Qualquer hora, daqui das... Das outras suculentas que eu tenho. Eu adoro suculentas. É viciante, né? Então, obrigada por virem até aqui. E a Megli. E deixem uma curtida aí, se vocês gostaram do vídeo. E... Obrigada.